Nesse vídeo, eu chamei o Beat Gamer para ser o meu pai. Ele nos ensinou a jogar beisebol, me ajudou também a puxar um ferro na academia. É, isso mesmo. Mostrou também toda a sua habilidade na cozinha. E vamos ver se ele é aprovado ou reprovado no teste de pai. Hoje, o meu irmão é esse Fraudinha. Ô, Fraudinha, chega aqui do meu lado, porque naquela porta ali daqui a pouco vai aparecer o nosso novo pai. E ele é bem zoado, nosso novo pai. Então vamos fazer uma dancinha do Tik Tok para pressionar ele. Vamos fazer sincronizado. Sincronizado, ó. 3, 2, 1, vai. Arriba, arriba. Oi, meu chapa. Que isso? Que isso? Oxi. Isso é a cara do pai, viu? Ô, Bit Gamer, você é o nosso pai ou você é um bebê, só que gigante? Eu não sei. Eu sei que a mãe de vocês é o que está na foto aqui, ó. Quem que é a nossa mãe? Cadê? Olha, ali não está aparecendo. Ai! Que isso? O Lipão comeu a mãe de vocês, viu? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Poxa, Lipão. Oi, irmão. Oi, irmão. Ô, Bit. Explica a história. Ô, Bit, o negócio é o seguinte, Bit. Hoje você que tem que ser meu pai. Não é eu que vou ser o seu pai, entendeu? Ah, falaram errado. Ô, Lipão. Oi. Agora, gente, não tem dúvidas que ele é nosso pai verdadeiro. Pois é, ele está... Olha isso. Eu acho que ele é meu pai mesmo. Olha a minha cara. Olha a cara do Bit Gamer. Eu sou... Eu sou diferente. O que que tu vai fazer com o meu amigo... Com o meu irmão Fraldinha, o Bit? Libera aí. Libera aí, alienígena. Parece um alienígena. Ô, pai, o negócio é o seguinte, tu está muito frango, entendeu? É, tu tem que pegar um bronze também. Vamos ver. O bronze eu preciso realmente, viu? Eu queria um bronzezinho. É. Pera aí, onde é que se faz o bronze? Tem bronze artificial aqui, não? Tem bronze... Tem uma máquina de bronzeamento artificial aqui, o Bit. Na verdade, você que tinha que ser meu pai, só que hoje eu vou acabar sendo um pouco do seu... Um pouco seu pai também. Entra aí, o Bit. Entra aí. Entra aí. Vamos bronzear você um pouquinho. Me bronzear. Ih, eu não consigo entrar, não. Ah, vamos ver se... Ah, mas tem outra maneira. Vamos ver se está tudo ok aqui, liga. Vamos ver. Funcionando. Ô. O Raji que fechou vocês, hein? Ô, Raji. Só maluco. Eu sem querer. Tá maluco. Ô, pai, tu também está muito... Eu e o Raji, a gente vai ficar aqui, ó, te esperando. Vem aqui fazer dancinha, Frodinha. Estou indo. Ei, sem dança no TikTok, é só na nossa. Vai. Uhul. Não. Libera meu irmão aí. Sem dança no TikTok. Ah, mano, qual foi? Deixa a gente fazer dancinha. Libera meu irmão aí. Libera meu irmão aí, Bit. Ai, porque... Ô, o Raji é muito agressivo. Vamos fazer um frango para o nosso pai? Vamos fazer um frango? Vamos, vamos, meu irmão. Aqui é mexicano. Ariba-riba, Bit Gamer. Ai. Tá, eu vou fazer um frango. Pega aí. Você quer um ovo com batata doce, pai? Eu vi que... Nossa, nossa. Sem jogar ovo em mim, não. Vocês estão malucos. Vamos jogar ovo no pai. Guerra. Guerra. Guerra de comida. Nossa, nossa. Não, não, não. Ovo bronzeia. Ovo bronzeia, Bit. É. Você, na verdade, Bit, está parecendo um ovo. Toma! Sabe o que está parecendo? Vai. Ô, o, 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 o Lipão. Ô, o Lipão. Eu já estou parecendo o ovo. Sai. Quem que ele está parecendo, o Raji? O Slenderman, tá ligado? Deixa eu ver a cara dele. É, pai. Tu está parecendo um Slenderman. Tu não pode falar que eu estou parecendo um Slenderman porque tu é meu filho. Eu não. Minha cara é diferente da tua. A tua cara é feia. Estou falando de pão. Ô, pai. Ô, Bit. O negócio é o seguinte. Para de confusão aí. O negócio é que tal... Você vai cuidar da gente ou não vai cuidar da gente hoje? Vou. Já estou alimentando. Come. Ai, tu me deu um hambúrguer Toma de novo e não reclama O hambúrguer faz mal pra gente, Lepão Me dá mais comida Faz bem, olha, ele tá até verde, tanto forte que ele é Caraca, galera Eu acho que Eu acho que O Bit Gamer me deu comida estragada Eu acho que nesse primeiro teste O Bit foi reprovado Não, olha, eu te salvei, eu vou até te dar um gelinho aqui Ai, caraca, mano Olha como que eu... Eu tô verde Só que o negócio é o seguinte, eu acho que você tinha que pegar um pouco de bronze, pai Tu tá muito pálido Eu sei, eu quero ficar bronzeadinho Dá aqui, ó, como essa minha salsicha aqui, ó Ui, lá ele, meu Deus Essa tua salsicha tá meio estragada Come, come, ó Ah, não Viu? Depois eu come a salsicha do Lepão Tá maluco Esse hot dog aqui, o Bit, come esse hot dog aqui Pega aqui na minha mão Vai, come Que bebê feio Ah, eu sou feio na... Come Boa, boa, boa O negócio é o seguinte, o Fraudinha O Raja O negócio é o seguinte O Bit, deu pra ver que ele é um... É um péssimo, pai Seguinte, filhão, eu sou um ótimo pai Você quer um PC Gamer? Toma Não Você jogou lá embaixo Ele só falou um não, muito triste Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Fraudinha, sobe aqui Vai, 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 vai Não Vamos, vamos, ele nunca vai achar a gente Vamos fugir desse pai maluco Vem aqui, sobe aqui no sótão Vem, vem, vem aqui, ó Sobe no meu gato Vamos, vamos, vamos Calma aí Crianças Galera, eu tô com um gato Calma aí que o meu gato, ele tá passando do limite, o Raja Cara, esse gato tá maluco Cadê? Deixa eu subir no gato de novo Aí, vamos Olha, olha o gato maluco, olha Ele tá rápido demais, Cipão Meu Deus, o que que tu colocou no gato, Bit? Eu não fiz nada Que isso? Olha o tamanho Você deu energética pro gato? Eu não fiz nada Meu Deus do céu Eu não fiz nada Olha como que tá o gato, não ganhando nada Você pegou o nosso gato E sei lá o que que tu fez, amarrou o rabo dele Como é que eu saio do gato? O problema é o mexicano que tá ali em cima fazendo a riba limpa correndo Não, mas me diz uma coisa O que que você tá fazendo com um morcego? O que é esse morcego aqui? Eu quero um morcego Quem quer um morcego? Eu quero um morcego, dá pra mim, dá pra mim Eu gosto de carne de morcego Dá pra ele, pão que ele é mais feio Vai comer isso daí Ele é mais feio Toma Olha, ele tá com asas Eu tô conseguindo agora voar Se eu sou o Drácula Não, mentira, não sou não Meu Deus do céu Não, eu não tô entendendo Você me colocou asa de morcego, Bit Isso Agora a gente vai ver filminho Deixa o Drácula lá Vamos ver filminho e tudo Sem errar, gente Calma aí, calma aí Eu não Bit, eu caí na piscina Eu tô sendo Eu tô me afogando aqui Que eu caí As asas falharam Eu tô me afogando, tô ficando roxo Me ajuda, eu não sei nadar Por que tu foi na água com o morcego? Como é que tu caiu? Meu Deus, ele é muito rápido, Bit Eu morri O Bit, como um pai Foi reprovado A gente tava assistindo o filminho Se tu não tivesse pedido pra comer carne de morcego Nada disso teria acontecido Já pensou nisso? O rastro tá de prova Ele tava vendo o filminho lá Eu tava vendo o B-Movie Ô Bit, ô Bit Você foi reprovado no teste de comida E também você foi reprovado No teste de me salvar da piscina Nossa, você tá sendo um péssimo, pai Ô Bit, vamos puxar um ferro Vamos lá, me siga Peraí, fica na porta Fica na porta Ó, vai cair um anjo do céu Cadê? Ai Oi É É pra rir? Vai, vai, vai Eu vou contar as repetições, tá? Vai Vai, vai Opa Opa Nossa, meu braço Ô Raji O Bit tá peidando já, olha aí, escuta Tá peidando, tá peidando Nossa, não consigo mais Tá peidando Eu vou morrer Não, tô ficando sem pulmão Eu te ajudo, eu te ajudo Nossa Nossa, agora tu tá com o corpo E o violão, hein Agora aprende comigo, Bit Aprende com o pai aqui, ó Você não vai matar Não, aprende comigo aqui, ó O que que tu vai colocar aí? Vai quebrar a máquina, meu filho Não, fica vendo, fica vendo aqui, ó Ó, aprende aqui, Bit Conta comigo, vai, ó Vai Meu Deus, ele tá quebrando a máquina Ah, me ajuda, me ajuda Você quer que a gente ajude ele? Eu acho que não, ele tá muito fraude Não, não tá, a gente me ajudou Nossa senhora Deixa eu tirar esses pesos aqui Tira o peso, tira o peso Agora é minha vez, minha vez Nossa Vai Aqui, ó Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou malhar um braço só É só um que a gente precisa, filhão É só um que a gente precisa Só um braço, ó Um Dois É só um que a gente precisa É só um É só um braço que a gente vai malhar, vai É a família fitness Família fitness aqui, ó Aqui, ó Ô 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 É só um braço que a gente vai fazer uma esteirinha aqui, tá bom? De leve Cadê? Vai, vai, faz aí a esteirinha Aqui, ó, a esteirinha Eu vou ficar me alongando aqui, ó Tu liga a máquina pra mim, pai? Hein, papi? Claro Tô a papipão, tô a papipão Papipão Ih, ligou? Ligou, ligou Aqui, ó Peraí Peraí Vamos fazer junto, Lipão Vamos lá, mais rápido Calma aí, calma aí Meu Deus do céu Não consegue Não consigo subir, calma aí Ai, tô conseguindo Vai, 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 vai Arriba, arriba Vai Vamos, vamos, vamos Finge que tu pulou o muro dos Estados Unidos, agora tem que aumentar velocidade Agora tô... Ai, cara Viu? Peraí, corri demais Ué, aumentei a velocidade Ai, 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 ai Vamos lá O meu pai acabou de me esmagar na esteira Meu Deus Meu Deus, tô muito forte Ele foi rouvado Ó, o negócio é o seguinte A gente já foi na academia Pai, agora eu posso dizer que teu corpo tá um violão Olha, papai, ó Nossa senhora Ô, qual foi, mano? Qual foi? Eu tenho um desafio pra vocês Pra ver qual é o filho mais aerodinâmico Venham, venham aqui Tá, aonde que a gente vai? Aqui na piscina Tá, tô chegando na piscina Não, mas fica entrar aqui Tô aqui já, papai Ó, entre aí na cerca da piscina Tá Só na cerca, não cai nada Vem aqui, ele falou que eu vou ganhar de você agora Tô aqui, tô aqui na cerca É uma competição saudável Venha um na minha frente Vamos ver, quem tem aerodinâmica mais precisa vai conseguir passar sem problemas nenhum Passar pro outro lado? Não vai machucar, não? Ah, vai não Vai Ai Meu Deus É, eu acho que ele não conseguiu não Ele não conseguiu não Nossa, que paixão é o que tu é, mano Nunca me fazia isso pro meu filho Vai, minha vez, minha vez, minha vez Agora vou mexicano A vez do mexicano, vai Três, dois, um Foi Ai, meu Deus Nossa, se ele foi pra tropa É você ainda essa brincadeira Vai de novo, vai de novo Eu acho que o lipão tá na frente, hein Vai Não queria falar nada não Três, dois, um Foi Vai Vai Vai, aproveita, corre Aproveita e corre Vai, vai, vai Ai Ai, errei Errou Vai, vai, vai Três, dois, um Foi Vai Ai, meu Deus Quase, quase Olha, eu acho, Bit, que eu vou ter que mudar minhas palavras Tu tá sendo o pai mais divertido que eu já tive Tô falando Ai, meu Deus O que mais que você tem de divertido pra fazer com a gente aí, Bit? Eu tenho uma notícia que vai deixar vocês chocados Ai, meu Deus Não, não dá choque na gente, não Qual a notícia que tu tem pra dar pra gente? Ai Não, ô, lipão Olha o que eu descobri, lipão O que que é isso aqui? Assopra 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 Solta, solta agora, senão você vai morrer Meu Deus do céu, o que que é isso? Solta Solta Ai Nossa senhora Caraca, mano Você quer ser famoso ou não? Quero ser famoso Senão você vai ficar com essas Au Mas eu tô verde, pai, por que que eu tô verde? É o começo da fama, todo famoso é verde Você nunca parou pra pensar nisso? Não Nossa Me ajuda, me ajuda a me lançar pro TikTok, papai Se decide, por que que eu lancei? Eu, 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 eu Eu quero ser famoso Eu quero ser famoso, Beat Vai Lança o lipão Agora você vai aprender como ser famoso com Beat Gamer Primeiramente você sobe no seu teto Tem que subir no teto da casa pra ser famoso? Tem Como que faz pra subir no teto? Pula Aê, ar condicionado Eu não tô tendo pra... Ele tá batendo no telhado Eu não consigo pular, eu sou um pôr Ah, garé, burro Você também com esse cabeção, fica batendo aí na telhado Só porque eu tenho um cabeção grande, eu vou fazer cirurgia Vai ver É que o que o meu pai tem de nariz, vem de cabeça Ah, entendi Caraca, mano, fui ofendido pela caixa d'água Tô feliz Corre cabeçudo, corre aí, velho Calma, do Beat tu não fala que tem um nariz que parece que corta o planeta Terra O nariz do Beat é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que, mano, eu acho que os astronautas conseguem ver Não, se o Beat ficar com a cabeça pra baixo, assim, ele se equilibra Ah, eu caí, velho A última vez que eu olhei pra baixo, eu derrubei uma pessoa Pro lado, quer dizer Calma Calma Eu vou ser lançado, pai, pro Tik Tok Vem aí, então, Lipão Não, não cai Não Ai Ah, esse cabeção dele desequilibra Ah, mano, eu não consigo subir no telhado, velho Eu sou uma criança inocente Eu vou pegar esse carrinho Eu vou pegar um carrinho aqui Porque eu sou motorizado, não sei se você sabe, pai Tem um carrinho, eu vou pegar ele e vou tentar chegar mais rápido Ó Não Ó Ó Eu não consigo entrar na casa Calma aí Dá a volta, Zerruela Não dá pra dar a volta? Dá pra dar a volta Pai, é que eu não sei se você é inteligente o suficiente, pai Até a cabeça do tamanho de uma caixa d'água e cérebro de uma azeitona, velho Ah, mano, vocês estão me humilhando Deixa eu falar que eu acho que, na verdade, hoje o Beat foi aprovado E o filho foi reprovado É, eu vou dizer nada, ó, viu Um dos filhos tá aqui, viu E é o que menos parece ser meu É Que erônica Ah, cai de novo Ah, cai de novo, velho Não, não, não Ah, velho, não Vou de novo, vou de novo, vou de novo Calma aí Ô, Beat, não perdi a paciência comigo, velho Tá de boa aqui Um dos meus filhos vai ser lançado Eu que quero ser lançado pro Tik Tok Mas pra ser lançado tem que chegar no telhado aqui, papo Calma, já tô chegando aí Olipão, deixa eu te fazer uma pergunta Esse é o aniversário hoje? Não, por quê? E esse balão na tua cabeça aí? Qual foi, mané? Sabe onde que colocaram um trampolim igual uma camelacha igual essa daqui, ó? Lá no Polo Norte, sabia? Por que no Polo Norte? Porque colocaram uma camelacha que desce pro urso pular Eu acho que eu vou lançar o Rage Aqui, ó Ele vai cair, ele vai cair Vai, vai, fica, fica Tô escorregando, pai Onde que é o lançamento? Aí Segurei, segurei Tá, tô em cima da casa Eu colo e tu não vai cair Vai, vamos lá, vou te lançar, meu querido Lança o Lipão, vai Ó, você vem aqui no foguete Um foguete? Caraca, eu vou explodir como um foguete? Exatamente, você vai explodir Você vai ser uma esposa Foguete não dá ré, foguete não dá ré Não dá ré, exatamente Por isso a Fórmula Secreta tá aqui, ó Vai, então Eu quero espombar, mano, o Tik Tok Vai Tô num foguete Bomba o Lipão, pai Bomba, eu quero bombar Pera aí, pera aí Eu tô... Eu tenho que jogar? Aí, foi Vai, meu querido Nossa, ele só foi Foi? Um Onde que tá? Um Ah, eu caí Pera Ué Você foi? Não, eu tô aqui num foguete Ué Eu acho que o servidor caiu Ê Vai, lança meu... Eu vou lançar Eu vou lançar Você tá pronto? Ô, pai, eu tô aqui no foguete, hein Tô no foguete aqui, ó Não sei se tu tá vendo o foguete, ó Me lança Três, dois, um Vai Vai Nossa, ele só foi Que bonitinho ele indo Durinho Ué Ele foi? Ele foi Pra mim, eu tô aqui parado Ai, meu Deus Agora foi Tô indo Vai Eu tô indo Tô indo Tô indo Ai Tu consegue É Ai, eu até caí Foi... Não, o lançamento dele foi tão forte Eu até caí da casa É, agora eu acho que eu explodi No TikTok Como esse vídeo Vai explodir Com muitos likes Não se esqueça Tchau 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 Tchau